Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos indo ali fazer uma visita para a nossa porca que pariu, pariu sete leitõezinhos e nós estamos indo lá agora fazer um medicamento neles, porque quando eles nascem eles tem uma carência de ferro, né? E o leite da porca também, ele é muito fraco de ferro, quase não tem ferro, então a gente tem que fazer um medicamento que contém ferro para deixar eles mais fortinhos, né? E aí com 21 dias a gente vai, com 15 dias a gente repete a dose do ferro e com 21 dias a gente vai fazer a suivem, que é uma vacina que pega vários tipos de doença, leptospirose inclusive, que é uma das mais perigosas, né? E aí quando a gente for fazer a suivem, a gente vai mostrar para vocês também, hoje a gente só vai fazer um ferro neles, 1ml e meio de ferro dex. Vamos lá, gente! Vamos que vamos, gente! Lá comigo! Vamos fazer o medicamento do leitão aí, gente! Vamos ver como é que eles estão lá! Acho que eles estão bem, eu já fui lá hoje, limitei eles, agora estou de novo ano, quando nasce tudo, muito feliz! Tadinho, todo saudável! Olha gente, eles são mortos de fome, a porta comendo... Tadinha, amor! Meu Deus! Olha lá, gente! E eles mamando! Meu mamãe nem pega, que tu aguenta! É valente a porta? Olha aqui os outros! E são branquinhos! Ele nasceu um pintadinho lá! É um piau que a gente fala, né? Não sei para quem que ele puxou, porque a porca é peladinha e o porco também... Aí, gente, aqui a gente... Vamos ver se eles deitam, amor! Aqueles lá não deitam, né? Olha lá, gente, com a manchinha... Olha aqui, nem abriu! Olha, amor, não tem isso! Já abriu! Vamos lá, gente, fazer o medicamento? Amor, explica para o pessoal antes que eu vou fazer o medicamento sobre a ração da porca, por que que ela está comendo essa ração, que é uma ração específica? Não, a ração que a gente dá aqui é a ração de terminação, né? Para os porcos mais velhos, que é uma ração que engorda, é uma ração mais rica em proteínas... E é importante até para ela dar o leite, né? Aqui a gente dá, em média, meio quilo, uns 500... 250 gramas de manhã e 250 gramas à noite. Mas como ela está parida, gente, eu dobrei a porção dela, porque ela tem que amamentar, daí então eu dobrei a porção dela, para ela ficar comendo aí o dia em que... Pode ver que nos ovos coxos não tem... E essa ração, então, os porquinhos podem comer ou não, amor? Eles ainda não comem ração, mas não vão comer. Aí, na desmame, que a gente vai pegar os porquinhos, separar, e aí a gente vai dar a ração crescimento, que é a ração para desenvolver eles. Ah, entendi! Entendeu? Olha, pessoal, esse é o medicamento que a gente vai fazer, que é o Ferrodex. Eu faço 1ml e meio de cada porquinho, aí com 15 dias eu vou repetir novamente. Espera aí, amor, mostra aqui o remédio direitinho. Aqui está dizendo que é Destran, mas é Ferrodex? É, Ferrodex, é Destran, 20% de ferro. Ah, tá, entendi. Olha lá a caixinha. Aí aqui a agulha, gente, eu faço isso aqui, ó, eu corto ela aqui e coloco, é para não correr o risco do porquinho mexer e a agulha entrar no pescocinho dele, sabe? E aí aqui só entra esse pouquinho só. Só essa pontinha. Só essa pontinha, tá vendo? Gente, nós vamos trazer aqui para fora, para não correr o risco da porca pisar nos leitões. Porque a hora que a gente entrar lá, vocês vão ver o sarapaté que vai ser. E tem uma aqui, ó, uma outra aqui que está buchuda, ó. Ó, olha o tamanho daquela ali, gente. Mel, a mel cismou. Olha lá, gente, o tamanho. Ali tá para parir também, ó. A mel, olha aqui a situação. Tu vai pegar pelo rabo, né? Eu não grito. Ah, que fácil. E eu tenho que pegar pelo rabo? É. Eu não quero fazer o rabo, né? Pelo rabo, porque não grito, é muito nervoso. Gente, tem que pegar pelo rabo para ele não gritar. A mel tá ali encantada. Vai, Todd. Todd, para com isso, Todd. Vai pegar o rabo? Gente, faltam só dois, ó. É. Calma, Todd. Passa, Todd, que você vai apanhar. Desculpa. Eu quero te pegar. Para, Todd. Para, Todd. Tem mais um? Gente, olha que gracinha. Saca. Quantos ml, amor? Um e meio Um ml e meio pra cada porquinho, gente Ó O Jumilson tá medindo Você pega ele Você vem aqui no pescocinho O Jumilson tá medindo O Jumilson tá ali, gente Aplicando O porco se mexe muito Aí uns vazaram aqui Peraí, Todd Meu Pessoal, agora nós vamos passar aqui o remedinho No umbigo ali, ó É um pouco de terracotril, né, amor? Por que passar no umbigo? Então vai, amor Ó A gente bate um pouquinho no umbigo de terracotril Que é pra sarar, ficar bem curadinho o umbigo Gente, terminamos aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Esse aqui nós batemos no umbigo Porque foi muito rápido aqui Porque até pra porca não se estressar Porque caso ela se estressa Ela não produz o leite, né Então a gente fez de tudo aqui Pra ser bem rapidinho Pra ela não estressar Então terracotril A gente bateu no umbigo Pra não dar bicheira Pra, né, pra sarar rapidinho E aqui o ferro Que é esse aqui, ó Que a gente usou Ó, o Edmil está ali lavando, gente Porque também é importante A gente manter o local limpo Principalmente devido aos porquinhos Os leitões Porque se o local estiver sujo Há um risco de contaminação Então o Edmil está ali lavando Nessa época Nesse período Que eles nasceram O cuidado é redobrado A gente está falando de recém-nascido Esses aqui estão com dois ou três dias, amor? Três dias Três dias Então é cuidado A gente vem aqui Sei lá Várias vezes no dia Pra ver se tem comida Pra ver se está tudo ok Pra ver se a porca não pisou Porque porca é assim, né Então a gente vem aqui várias vezes ao dia Pra ver se está tudo ok E eu quero aproveitar esse vídeo aqui Dos porcos, gente E mandar um grande abraço Pro meu amigo Vaguinho Morando na roça O canal dele é Morando na roça Com o Vaguinho Eu vou deixar aqui abaixo O nome do canal dele É Morando na roça, né amor? Morando na roça É não É Morando na roça Com o Vaguinho Vou deixar aqui o canal dele Quero dizer pra ele Que eu fico muito feliz Muito grata Por eu ter incentivado Ele contou a história dele pra mim Falou Fran, você me incentivou Ele estava assim Desorientado, gente E ele voltou pra roça Hoje ele cuida de porcos Ele tem a vida dele na roça Ele consegue produzir E ainda tem um canal Aqui no Youtube Então eu peço pra você Por favor Pra você ir lá No canal do Vaguinho Diga que eu mandei um beijo Pra ele E eu vou deixar Todas as referências Aqui abaixo Pra você seguir O nosso amigo Vaguinho Que é motivo De orgulho pra mim Porque eu fui A grande A inspiração Pra ele Eu e o Edmilson Né Edmilson? Um abraço Vaguinho Um abraço Vaguinho Nós assistimos Todos os teus vídeos O Edmilson Da meia noite Eu falei Edmilson Tu tá assistindo O Vaguinho ainda Diz link Você amando Tu continua E o Edmilson lá Vendo você lidar Com os porcos Vendo você ir na roça Então queremos te dizer Vaguinho Que também somos Teus fãs Parabéns Pelo excelente Conteúdo Meu amigo Você vai longe Eu creio Verdadeiramente Continua aí Fazendo um conteúdo De excelência Eu acredito Muito em você Tá bom? Um grande abraço Se você gostou Do vídeo Já deixa o seu joinha Já compartilha Nas suas redes sociais A gente vai terminar Por aqui Porque aqui ainda Tem muito serviço E a cuidação Aqui dos leitõezinhos Agora é o dia inteiro Beijo pra vocês Ficam todos na paz Tchau Tchau Tchau